Olá pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Cíntia da Amorigami e vamos juntos dobrar um copo de origami bem fácil e cheio de utilidades. Você pode usar esse copinho para beber água uma vez. Pode ser também um copo para colocar salgadinho, pipoca, batata frita ou aquela sua gomezema preferida. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos às dobras? Eu estou com o papel aqui quadrado de origami tamanho 15x15. Nós vamos começar colocando essa parte colorida para baixo e deixando o papel aqui na posição de losango. Vamos levar a pontinha de baixo de encontro com a pontinha aqui de cima, dobrando um triângulo no papel. Agora, a gente vai levar essa lateral aqui de encontro com essa lateral aqui de baixo. Só uma folha. A gente pega só uma folhinha lá e leva de encontro. Quando a gente faz isso, a gente dobra mais um triângulo aqui no papel. E percebe que fizemos uma linha, uma marca aqui nesse papel. Então, nós vamos levar agora essa pontinha de encontro aqui, ó, ao final dessa linha que a gente fez aqui no papel. A gente pega aqui e leva aqui de forma aqui, mais um triângulo aqui no papel. E a gente marca. E agora, nós vamos levar essa pontinha aqui de encontro com essa ponta aqui. E a gente marca aqui, mais um triângulo que formou no papel. Vocês estão vendo que aqui em cima a gente tem um triangulinho. A gente pega só uma folhinha e dobra, ó, esse triângulo para baixo. Vira o papel e a gente repete a mesma etapa. Pega essa ponta aqui e dobra o máximo que a gente consegue aqui, ó, pra baixo. E marca. Formando aqui o triangulinho. Agora, a gente vem aqui, ó, abre essas duas, os dois papéis. Empurra um pouco aqui assim embaixo. E tá pronto o nosso copo de origami. Esse foi o nosso origami de hoje. Comenta aqui embaixo meu copo sustentável pra gente saber que você chegou até o final. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo. E se inscreve no nosso canal e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima dobra. Gratidão!